Vendo outras fábricas Tudo que se vê não é Desde a época do solutismo Solutismo? O mundo todo O mundo todo Tido estar daí E o mundo não mesmo Agora É o inferno alívio lá fora Aí dentro Não tem Foi o valor Quem plantou Agora vai cantar um monte Vamos lá cantar um monte agora Um, dois, três Nada do que foi Será Desde a chegada do liderarismo Tudo passa Ser fé Ser parceiro Produtos 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 Vendo outras Pelo mar Vendo outras fábricas Vendo outras fábricas Vendo outras Canta Tudo que se vê não é O jeito é Cada uma do solutismo Tudo muda O tempo todo Do mundo Tira 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 Obrigado.